Quer namorar comigo? Ah, o quê? Como assim? Isso não faz sentido nenhum. Ai, meu Deus, gente. Eu fiquei até assustado. Ah, crianças, eu acho que vou ter que responder o que eu tô pensando. Vai ter que ser isso. Não. Ué, o quê? É, você ouviu direito, não? Por que não? Bom, não é assim que as coisas funcionam. Bom, você é até que é legal, mas... Primeiro você me recusou. E agora eu tô saindo com outra garota, que é a popular da escola, eu sei. Mas você foi a primeira a recusar, então... Eu recusei porque eu queria fazer o pedido. Não, isso nem faz sentido. Tá, olha, eu acho melhor a gente deixar acontecer. E também eu acho melhor eu ir pra casa, sabe? Eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu não posso acabar me ferrando ou me confundindo por causa de você, né? Sabe como... Ai, minhas costas. Ah, tá bom, eu vou embora também. Crianças, eu tive que recusar. Vocês comentaram que eu não devia ficar com ela mesmo e... Cara, eu não poderia ficar com ela. Ai, mas agora eu vou voltar pra casa. Deixa as minhas coisas aí. O bacate traz depois. Meu Deus, eu tô ficando louco. Só pode, né, cara? Não acredito nisso. Ai, ai. Tá, eu não vejo a hora do bacate chegar pra mim conversar com... Rá, 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 rama, má, rama, 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 rama. Bacate! O que foi, Goten? Por que você não tá na praia, hein, cara? Ah, é? Eu não... Nada. Eu só quero saber uma coisa. Por que você falou não pra palentona? É porque eu não quero namorar com ela agora, cara. Por que não? Você falou que ela era gente boa. Bom, é que... Cara, você tem que entender uma coisa também, né? Ah, o quê? Ela é bonitinha. Cara, eu tô saindo com outra garota. A Heather popular. Tadinha, vai crescer um chifre na palentona. Cara, ela não namora a palentona, porque é só um chifre nela. Ah, é verdade. Tá bom, então. Aqui, ó. Vou ganhar de você agora. Aqui, ó. Eu sou azul. Filho da mãe. Não, não. Não, não, não. Você tá roubando, você tá roubando. Não, não, não. Eu sou melhor. Ai, ai, bacana. O que importa, cara? Que eu não sei com quem eu vou pro baile, então... Eu tenho que pensar. Talvez, se ela aceitar, né? É, tem isso de ela não querer aceitar, né? Cara, esse negócio de popular, valentona, tá me deixando cansado. Por que a gente não fala de você, cara? De mim? Por que eu? É, você vai pro baile sozinho ou vai com o Marcos? Marcos? Quem é Marcos? É, eu não sei, então. Fala com quem você vai. Pra sua inveja, eu vou com uma gatinha. É, eu duvido. Lady. Otaku Girl. Otaku Girl? Peraí, ela gosta de anime? Ela gosta de anime. Eu duvido. Ela come lá o dia inteiro. Cara, essa menina é o Naruto. É. É, é, é. Menina é o Naruto. E eu não acredito, não. Ai, gotei. Ela é gatinha. O nome dela é Lady Gaga. Cara, entra aí. Tá bom. Tranquei. Fudei. Vai, fica aí. Cara, será que o Abacate tá realmente saindo com uma garota otaku ou é mentira? Eu acho que é mentira. Comenta aí nos comentários aí. Ai, crianças. Eu só espero que eu consiga finalmente encontrar a mulher da minha vida porque eu tô ficando louco. Ai, Abacate, cara. Eu tenho que encontrar a valentona. Ela deve tá muito triste. Eu tenho que conversar com ela. Eu não tive oportunidade ainda. Ah, cara. Eu sei onde ela pode estar. Ela sempre fica... O quê? Se você sabe o que ela me falou, cara. Ué, você não perguntou. Eu vou saber que você quer saber dela. Quando eu falei que ela tá muito triste e queria encontrar ela é porque eu tava perguntando. Ah, tá. Mas aí você que foi burro o suficiente não saber falar. É o seguinte. Ela fica no sino da escola. É ali. É ali, ó. Eu nem sabia que na escola tinha sino. Ué, como é que toca o sinal? Sei lá. Pro rádio? Não. No sino, né, Goten? Ela sempre fica lá. Então dá uma chegadinha. Esse sino é mó velho. Nem funciona. É, tipo aquele sino de igreja. Ah, tá bom. Então eu vou lá, cara. Pode deixar. Tá bom. Tchau. Vou subir, vou subir, vou subir. Tá legal. Eu tenho que ajudar ela. Dá. Vamos lá. Qual porta eu pego? Aqui não dá pra passar. Tá, é só passar por aqui. Peraí, o que é isso? Gatinho, gatinho. Cuidado. Ah, não. O que que tá acontecendo, gente? Ah, não. Peraí, o que que tá acontecendo? Me ajuda, Goten. O gatinho tá preso. Ai, droga. Como isso aconteceu? Eu não sei. Calma, calma. Tá. Beleza. Vem cá, gatinho. Tá, eu vou ter que tirar ele daqui. Isso é muito perigoso. Eu não posso sair daqui, senão eu vou acabar meio estranhando. brilhando no chão. Toma cuidado, vocês dois. Vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Vamos lá. Aqui. Vem cá. Isso. Ah, gato. Você não vai começar a fazer graça, não, né? Ah, tá. Calma. Ele vai descer comigo, com certeza. Tá, vem cá. Boa. Consegui. Ah. Eu salvei sua vida, gato. Yes. Ai, minha perna. Ai, ai. Isso deu muito. Beleza. Salvei você, cara. É isso aí, gatinho. Tamo junto. O quê? Ai. Você viu o que eu vi? Tá, isso foi bizarro. Você viu o que eu vi? Não. O que você viu? O macaco do fio. Ah, não era isso. Fudei. O quê? Ela te deu um beijinho. Como você sabe? Ué, eu tava vendo. Não tava, não. Ah, então como é que eu sei? Você viu por essa janela ali, só se for. Não é verdade, não. Eu comprei um telescópio, tava em promoção, aí eu coloquei naquela janela ali. Tá legal. Bom, isso vai ser interessante. Caramba. Ela me beijou, foi o meu primeiro beijo. Foi o seu primeiro beijo? Sim, eu estava aguardando pra pessoa certa. Ah, já eu já beijei várias meninas. É, só se for nos seus sonhos. Engraçado. Tô rindo pra caramba aqui. Tá bom, parece que agora vai ter que escolher quem tu chamou pro baile, a Valentona ou a Heather Popular. Vai ter que ser a Valentona. Não, mas é porque é popular, vai dar popular pra gente. Peraí, você é tipo a Valentona ou Gopular? Gopular? Não sei. Galera. Comenta nos comentários, por favor. É porque a gente é nerd. Se demorar a Valentona Popular, a gente vai ficar popular. A Valentona, ninguém vai gostar da gente. Desde quando a gente vai namorar pra popular. Eu vou namorar. Então, mas vai que você aceita eu namorar com ela também. Não, 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 não. Ah, quer saber? Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever. Porque com mil likes sai o próximo episódio e vocês vão descobrir com quem eu vou pro baile. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.